A comida de cinema de hoje vem de um dos filmes mais encantadores sobre a cozinha, A Festa de Babette. Ele conta a história de uma francesa na Dinamarca que ganha na aleteria. Em vez de voltar para a França, ela resolve fazer um jantar dos deuses para os seus vizinhos. A receita que eu faço hoje é a mais linda de todas, codornas em sarcófago de massa folhada. Começo fazendo a base, que é uma versão maior do Volovin, a tradicional cestinha de massa folhada da cozinha francesa. É super importante comprar a massa de 8mm de espessura, porque a laminada que tem 2mm fica muito baixinha e não fica tão bonita. Essa massa se compra congelada, então é bom deixar 2 horas fora do freezer antes de começar a fazer. Abra um pouquinho com um rolo para ficar do tamanho que eu preciso. Para formatar, uso um potinho maior e outro menor. Com uma faca bem afiada, corto 4 discos do tamanho desse, com 12cm de diâmetro. Depois, tiro o centro de 2 deles, com esse de 8cm de diâmetro. Colo as duas massas com um pouquinho de água e levo a uma forma forrada com papel manteiga. Para que as bordas cresçam igualmente, tem um truque. Coloque uma folha de papel manteiga por cima, que mantém mais estável. Agora, leva ao forno pré-aquecido em potência média. Depois de 10 minutos, tiro o papel manteiga de cima, pincelo com gema e deixe assar por mais 15 minutos. Quando estiver bem dourado e crescido, tiro do forno e deixe esfriar. O recheio original do filme é de foie gras com trufas, mas como aqui ninguém ganhou na loteria, eu substituí por um recheio de cogumelos. Em uma colher de sopa de manteiga, refago uma cebola bem picadinha por 5 minutos e depois acrescento os cogumelos. Vão mexendo sempre para que eles percam bastante da sua água. Tempero com sal e pimenta. Assim que ficar mais sequinho, adiciono duas colheres de sopa de farinha de rosca, que ajuda a fazer uma massinha do recheio. Deixe esfriando enquanto eu desosso a codorna. A codorna é uma delícia e nem é tão difícil de achar quanto parece. Eu desosso com uma faquinha dessas de fruta bem afiada. E começo pelas costas, como eu estou fazendo aqui. Vá quebrando os ossinhos e tirando com as mãos. Deixe só os ossinhos das asas e das pernas. Divido o recheio em dois e ponho nas codornas. Tempero com sal. Para que ela não se abra, amarro com barbante. Para que elas fiquem bem lindas e douradas, selem uma frigideira quente com fio de óleo. Para o peito, 3 minutos. E para o resto dos lados, 1 minuto é suficiente. Põe em uma forma pequena e leva ao forno na mesma temperatura da massa. Em 20 minutos ficam prontas. Para fazer o molho, vou deglaçar esse queimadinho delicioso que ficou aqui no fundo com uma xícara de vinho do porto. Põe em dois raminhos de manjerona. E deixe só o álcool evaporar, o que deve demorar uns 5 minutinhos. Agora corto dois figos em quartos ao comprido. Eles só precisam cozinhar uns 2 ou 3 minutinhos no molho. Para deixar o molho mais espesso, põe uma colher de chá de roux, que é uma misturinha de partes iguais de farinha de trigo e manteiga misturados, parecendo uma pasta. Aqui estou usando meia colher de cada. Tempero com um pouquinho de sal e pimenta e está pronto. As codorninhas já estão bem douradas. Agora é só desamarrar e botar sobre a massa folhada. Disponha os figos e finaliza espalhando o molho ao redor. E aqui está a famosa codorna da Festa de Babete. Linda e deliciosa. Se eu ganhasse na loteria, também faria um jantar maravilhoso para todo mundo que eu amo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.